Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, que tem vídeo bom pela frente, mano. Mais um BTG, que é o Batalha de Trap Geek. Dessa vez, galera, Tipo Narutim vs Pique Narutão. MHrap vs Sidney Scassion nos Beat. E dando o resultado do último BTG, que foi, mano, eu vou mostrar pra vocês, foi épico, foi épico. Mas antes, deixa teu like, se inscreve no canal, comenta, achei que ia me engasgar aqui. Comenta, mano, qual é a batalha que vocês querem ver, qual é o artista, qual é a música que a gente vai trazer, beleza? E não esquece de votar nesse vídeo aqui, beleza? Vamos lá mostrar pra vocês aqui qual foi o último, que foi... Mano, foi 7 minutos vs KG Raps. Akatsuki vs Rap dos Touros Negros, mano, foi sensacional. Botando aqui pra vocês, ó, a telinha aqui, ó, vocês podem ver os comentários não respondidos. Touros Negros, Black Glover, um falou, cara, o Rap dos, os caras são foda, mas 7 minutos é gigantesco. Pelo que eu vi, comentários Touros Negros ganhou. Óbvio que eu prefiro Rap dos Touros Negros, Touros, Touros, Touros... Mano, Touros Negros, os caras foram assim, ó, absurdamente. Moleque, Touros Negros, mano, não tem como um moleque, puta que pariu, é foda. Touros Negros, Touros... Gente, Touros Negros. Enfim, a batalha de hoje vai ser então, tipo Naruto, ali ó, pra vocês verem, ó. Tipo Naruto, Style Trap do MH Rap vs o dos Mano Sidney ali, ó, que é o Pique Narutão, beleza? Então, vamos lá, não esqueçam de botar qual o preferido de vocês, que eu vou trazer o resultado sempre no próximo vídeo. Próximo BTG, então, vocês vão decidir, beleza? Então, bora lá e espero que vocês curtam. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E o mal do Senin, minha bag tá cheia de dinho, eu sou a Naruto, a Rinó, tô apirando um lourinho. Quando eu for, eu caguei, eles não sabem o meu nome. É modibligues e gás, muito mag, é modibligo o meu cão. Cris sozinho na bad, o terceiro quase me deixou basa-fão. Mas mucinas estão sete, com o último sete não foi mais o alão. Veio de mernauzinho, que eu tive juízes, não é causal, e você sabe. Só vandalizava o monumento do Roptax. Eu roubei o pergaminho, ganhei o justiço chato, pero que eu não tô sozinho. Passa a banda na roupa, eu não sou playboy, eu sou favela. Eu sou rápido demais porque eu sou filho dominar. Já tem bairro, eu tô certo, mas nunca tô errado. Gosto mais essa com noite do que lábem do tiraco. E o que eu sou narutinha? Norima não sou super saiyajin. Nós é protagonista desse aninho. Duvido se eu tentar ganhar de mim. Mas acho que o shimuta é do meu time. Sentiu o rap, do narutinha, o zuma. Vai com medo da sombra, não jude o sucesso. O Nuti já fala que nós é mochado. E o ano de morte, vem cê tá de blé. Essa haku é kawaii de verdade. Quando o ramado, tu ainda é moleque, tu aprende comigo. Pega o rio, ele torra nesse ice. E gasta lá no itiraco. Outro muletão lá, veja em essa gás. Deixa o cagagem impressionado. Amassa a placa desse kiba, mano. E desse akamado. O Neji não tem saída, sabe? Ele tá jurado, vai passar na prova. Deus é metido, nem sem fazer nada. Sou doido de Gueni pra rouca, que eu tenho até agora nada. E se o tio fica se achando, porque tem selo e tem sharingan. Mas se eu quiser ouçasco, eu te amasso, mano. Porque eu tenho um Rasengan. Chega de boca de lino, mas é? Cê na maldade, nós invoca o Gamabum. E se o trevo tem garado, já sabe que perde a disputa. Kakuzu, Sené, Gangang. Eu tomo o seu dinheiro com meu Rasen Shuriken. Você vai ficar sem. O próximo vai ser o PEN. Sempre falei pra esses caras que é jeito ninja, velho que nós tem. Hoje eu tenho respeito, yeah. Ninguém me olha assim. Eu sinto que tô da aldeia agora, já confio em mim. Se eu quiser, eu dou um pau no Sasuke, no Vale do Fim. Sabe por quê? Yeah, yeah. Eu sou o Naruto, yeah. Te dou um pau no Vale do Fim, yeah. Mano a sakura, olha pra mim, yeah. Meu sensei é o Ero Senin, yeah. Tá ligado o Zagamorruim, ao Kagebushin. Sério, eu carrego a Kuramimi e o Mal do Zenin. Minha bag tá cheia de din, eu sou o Naruto. A Hinata pirou no loirinho, loirinho, loirinho. Que foda bagarai, mano. Enfim, esse foi o... Voltando aqui, tela cheia, mano. O Tipo Narutinho do MHrap e o Sidney no beat. Querendo ou não, ele participou do beat, né? Mas enfim, foda, mano. Assim, ó, eu acho que uma das melhores músicas do MHrap é o Tipo Narutinho, mano. Porque eu sou o Narutinho, yeah, yeah. Te dou um pau no Vale do Fim, yeah, yeah. Mano, a sakura só olhar pra mim, yeah, yeah. Mano, eu decorei essa música de tanto que eu escuto. Eu falava que eu escutava, não, eu ainda escuto. Enfim, agora a gente vai pro Pequeno Narutão. Então já vota aqui, galera. E no final eu vou dar a minha opinião. Mas quem vota é vocês, mano. A minha opinião não importa aqui. A opinião de vocês é que importa. Enfim, eu acho, ó, Tipo Narutinho sensacional, mano. Agora vamos ouvir. Pequeno Narutão. Vamo aqui, ó, na gameplay. Vamo lá. Quem é o dono dessa vila, porra toda? Quem é o lugar que domina essa raposa? De jurek e descolada, eu tô na boa. Os webs de uma esbolada que qualquer outra. Seja no beat, você não resiste. E a gente insiste. Bota pra fuder. Pequeno Narutinho, mas só na hometown. Raposa mostrando que o pai aqui é monstrão. Quem é o dono dessa vila, porra toda? Quem é o Hokage que domina essa raposa? De jurek e descolado, eu tô na boa. Os webs de uma esbolada que qualquer outra. Quem é o dono dessa vila, porra toda? Quem é o Hokage que domina essa raposa? De jurek e descolado, eu tô na boa. Os webs de uma esbolada que qualquer outra. Poxa me de narutão, poxa me de narutim Mas cê sabe que elas gostam e tão grudando em mim Lançando só razingan, desvio seu shurikin Avançando no combate, tô pequeno, senin Aprendi com o meu mestre, com a multista a desfazer Tá vibe sendo embolado, tô aqui, tô mandando ver Sakura ou Tsunade, não sei qual vou escolher Na dúvida chama as duas, que hoje o clima vai ferver O Sasuke quer ser bolado, jaringa não me afeta Meu mano, cê é mó otário, eu sou mais pique e atleta Com a raposa descolada, o meu chakra ela prefere De novo eu tô só um nojo, acelero nessa XM Quem é o dono dessa vila porra toda? Quem é o Hokage que domina essa raposa? Tchuriki descolado, eu tô na boa O Zabiju mais bolada que qualquer outra Me chame de Narutão, ou chame de Narudim Mas cê sabe que elas gostam e tão grudando em mim Lançando só o Rasengan, desvia o seu shurikin Avançando no combate, tô pequeno, senin É o Cid no bicho, você não resiste A gente insiste, bota pra foder Bikinarudim, mas sonar o tal Raposa mostrando que o pai aqui é monstrão Quem é o dono dessa vila porra toda? Quem é o Hokage que domina essa raposa? Tchuriki descolado, eu tô na boa O Zabiju mais bolada que qualquer outra Quem é o dono dessa vila porra toda? Quem é o Hokage que domina essa raposa? É o Cid no beat, você não resiste Bota pra foder, mano Galera, mais uma vez, sensacional O Piki Narutão, mano Que wave do mano Cidney Cidney é escasso nos beats e na voz também Mano, a pizzaria é insana, mano Vamos voltar aqui, ó Galera, é muito difícil, mano Meu cabelo tá bugando aqui com o quadro do vento Mas é muito difícil Essa batalha, mano, eu sempre quis fazer Eu falava, antes mesmo de eu criar o BTG Eu sempre queria que rolasse Que bom que fui eu que criei, né Enfim É difícil MH tem seu estilo Cidney tem o seu estilo Wave Trap Mano, é totalmente diferente os estilos Cada um eu aprecio de uma maneira assim, ó, mano Chegar a arrepiar, tá ligado? Mas, enfim, os dois, mano, super vê Então, é mais uma brincadeira, tá, gente? Não levem muito a sério Mas, minha opinião Não esqueçam que vocês têm que votar E a opinião de vocês que conta Minha opinião MHzinho levou, mano Mas o Cidney, a gente sabe que leva a metade Desses créditos junto Por causa que ele fez o beat do tipo Narutin, né, mano? É, porque eu sou Narutin Te dou um pau no vale do fim Tipo Narutin Deu um pau no Pique Narutão Nessa vez, na minha opinião Enfim Espero que vocês tenham gostado do BTG Batalha de Trap Geek Tipo Narutin Versus Pique Narutão MHrap Versus Sidney Scassio No zbit Enfim, mano Já comentem aqui Quem vocês acham que levaram MHrap Até me afoguei Foi o MHrap Foi o Sidney Foi o tipo Narutin Ou Pique Narutão Comentem aí E não esqueçam, galera Peçam uma outra batalha Quem vocês querem ver no BTG aqui Pra gente batalhar Sei lá, mano 7 Minutos MHrap E fala a música também Tipo O rap do Zoro Do MHrap Do tipo Zoro Versus Do Esparachim fodão Do VG Beats Sei lá, mano Mais ou menos isso Pra vocês entenderem Então era isso Deixa muito like Se inscreve no canal A gente tá chegando aos 15 mil Então Não se inscreve de inscrever E ativar o sininho, beleza? Então Valeu Falou E fui